Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir eu Quero ouvir você chamar meu nome e gritar Fica, já tem monstro, a vida é bandida Eu dou esses milhões de erros meus Juro que eu quero saber como amar Juro que eu tento, mas não dá, não dá, não dá Eu vejo tudo e ninguém me vê Eu vejo o mundo como ninguém vê Eu quero ver você parar pra ver Você vai ver que não dá pra me entender Por que sempre me aparecer, como vai ser a vida irmã Na um ano meio rouca, depois de uma rodada atrás da outra Metade da minha vida foi o inverso, a metade foi escolha O que sobrou foi pensamento ao vento Uma vida bem louca, essa vida desperdou Jesus aperfeiçoou a...